Olá, eu sou Larissa Machado do Blog de Lua e nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer o short desse conjuntinho de cropped que eu ensinei a fazer na semana passada e o link dessa primeira parte está aqui embaixo. Continue assistindo. Para o molde do short você vai utilizar uma bermuda que você já tem um short que seja mais largo. Redesenhe as formas dele no papel pardo deixando um espaço a mais. Como no desenho. Recorte o molde. Feito isso, dobre o tecido porque vamos recortar com o tecido dobrado duas vezes. Como na imagem. E aí E aí E aí E aí E aí Com as duas pás, costure as laterais ficando da forma a seguir. Una as duas pernas. No vídeo eu alinhavei o gancho, mas não costure o gancho, costure a parte de cima do short. Na imagem a seguir você vai ver. Tá vendo? Eu costurei as pernas e o gancho ficou solto. Agora sim eu vou fechar o gancho conforme a imagem mostra. Tchau. 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 Tchau.